Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis do Uber, o canal que fala sobre Uber 99 Mercado Livre e a gente está trazendo informações de como trabalhar fazendo entrega pelos aplicativos. Também, falando de Uber 99, o que aparece a gente passa e taca a informação para vocês. Mas galera, deixa eu trazer uma informação na situação que eu passei hoje. Poxa, sabe? Parece que essas coisas me perseguem. Eu de boa, cara. Sou de boa pra caraca, mas fui humilhado de novo. Uma última vez, humilhado fazendo entrega lá no escorreio. Dessa vez, fui fazer uma entrega num condomínio aqui na Avenida Santa Cruz, condomínio de apartamentos ali. Três pacotes, cara. Três pacotes. Pequeno, não muito grande. O pessoal lá da portaria deixou eu entrar. Falei, pô, vou ligar aqui, valeu, mano. Aí ligou pra um, não atendeu. Ligou pra dois, não atendeu. Aí a pessoa chegou e falou, pô, cara, faz o seguinte. Tu vai lá no bloco oito. Lá na administração. Lá na administração você deixa os pacotes com ela lá, mas ela só fica com um pacote pequeno, tá? Se for pacote grande, não fica não. Mas deixa eu entrar em contato aqui com a administração. Aí ligou pra ela lá. Ela, não, pode vir. Tranquilo. Pode ir lá. Aí eu fui. Só que a pessoa que eu entro, um dos pacotes das pessoas que atendeu, ela é do bloco oito também. Só que demorou pra caralho pra me liberar. Aí o cara subiu. Aí, tranquilo. Cheguei lá na administração, né? Como de praxe. Boa tarde. É, mulher já. Boa tarde. Pô, nova, cara. Se fosse pessoa velha, eu até acho normal, né? Pessoa muitas das vezes já estressada de trabalho, cansada do dia a dia. Já era pra estar aposentado e estar trabalhando ainda. Aí a pessoa perguntou. São quantos pacotes? Fez só três só. Aí, beleza. Aí foi e pegou um. Pô, só no aplicativo da... Você clica num. Aí você abre, beleza. Quando tu sai, volta lá do início de novo. Pô, você tem que ficar procurando. E às vezes você clica de novo no mesmo lugar. Aí eu falei, ó, espera aí. Aí cliquei em um. Falei, pô, bloco três, apartamento tal. Aí tá, como? Vou ligar. Aí ligou. O pessoal não atendeu. Pô, fazendo a mesma coisa que o cara da portaria fez. Aí qual o outro? Aí, pff. Filii, cliquei errado aqui. Calma aí. Aí falei de novo. Aí ela ligou. Aí a mulher falou assim. Aí ele... Já no mesmo, ela já tava falando de novo. Passa aí, que não sei o quê. Só que ela fez uma embolação tão grande, que ela acabou ligando pro apartamento errado. Aí eu tô lá, encostado, esperando ela ligar. Aí ela... É pra quem, fulano? Pra mim. Eu falei. Pô, agora eu tenho que voltar aqui de novo. Já tava no outro, você pediu. Aí, pra fulano. Mas não tem ninguém nesse nome aqui, com esse nome aqui. Eu falei. É pra fulano. Eu tô falando bloco tal, apartamento tal. Mas não foi esse que você falou pra mim. Como é que eu não vou falar esse? Só tem três. Um você já notou. E o outro, que você me pediu, eu já tinha pego. Esse eu já te passei. Não, você é muito lerdo. Você não sabe trabalhar. Aí eu... Olha só. Até agora eu não faltei com respeito. Mas se você quiser ser ignorante, eu também sei. Mas eu não quero te tratar com ignorância, não. Não, mas... Cara. Olha. Eu vou ser sincero a você. Dessa vez, acho que se fosse o homem, eu ia sentar a mão na cara dele. Mas como é mulher... Aí tem... A mulher gritando tanto lá e reclamando tanto, falando alto. Que um rapaz que tava trabalhando lá, ele... Olhou pra mim e eu... Na minha, na boa, com a máscara nele. E se escondeu. Aí eu falei, olha só. Faz o seguinte. Quero mais fazer entrega nenhuma contigo. Me dá os pacotes. Não, o problema é seu. O problema é meu mesmo. Me dá os pacotes. Não quero saber não. Me dá os pacotes. Liga você aí. Falei, menino. Não quero saber mais. Eu não quero mais saber. Não quero papo contigo. Só me dá os pacotes. Me dá. A ignorância do caraca. Não quer trabalhar. Não trabalha. Eu peguei o pacote e fui lá pra fora. Aí liguei pro rapaz. Que tinha atendido o telefone. Aí ele desceu. Ele, olha... Porque eu já tinha ligado pra menina. A menina atendeu. Eu falei, não, não vou deixar com o fulano da administração, não. Mulher ignorante. Se não descer aqui, eu vou embora com o pacote. Ela, vou reportar. Pode reportar. Não tem problema, não. Pode reportar. Passei aqui uma ignorância do caramba aqui. A gente não é pago pra isso, não. Pô, eu faço entrega na Barra, Recreio, Jacarepaguá, Campo Grande. Poxa, todo mundo lá, pessoal... Pô, se tiver água, pessoal bebe água. Se tiver cafezinho, você bebe cafezinho. Banheiro, deixa eu usar. Agora, pô, vim se esculachar aqui na Vila Santa Cruz. Tá de sacanagem? Não, não, vou embora. Ela não caminhou lá, vou ligar pro meu irmão. Aí o rapaz desceu. Aí ele... Qual o problema que teve aí, cara? Falei, pô, menina ignorante pra caramba, rapaz. Pô, aí eu falei essas coisas todas. Ele, pô, cara... Quer pra nós? É muito ignorante mesmo. Pô, e você não é o primeiro que fala isso, não. Você já é o segundo que fala sobre isso tudo aí. Aqui. Complicado, cara. Complicado. Falei, pô, cara. Pô, a gente fica... Pô, aí, pô, cara. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deixar que atrapalha teu dinheiro, não, mano. Deixa isso pra lá. Esquenta a cabeça, não. Falei, cara. Deixar pra lá a gente deixa, entendeu? Mas... Pô, agora... Pô, tô mauzão, cara. Pô, sabe aquela coisa de... De ser esculachado. Falei, pô, dá não. Ah, não. Ah, valeu, parceiro. Valeu. Pensei com o carro. Fui parar lá na portaria. Falei, pô, aí eu contei o que aconteceu. Ele, ué... Ela desconfiou de mim de eu não ter ligado pros caras. Falei, pô... Se ela ligou de novo, começou a pegar o telefone pra ficar ligando. Então, ela desconfiou de tudo mesmo, parceiro. Aí, lá. Falei. Pô, cara. Aí, falou poucas e boas lá da mulher. Pô, mas aí... É nojenta pra caraca, meu irmão. Uma mulherzinha nojenta pra caraca. Mas tá tranquilo, parceiro. Deixa o teu dia acabar com essa parada, não. Bola pra frente. Vambora pro final, pô. Ih! Com essa merda... Desculpa. Com essa situação, foi merda que aconteceu, né? Vocês vão ver. Já foi, mano. Daqui a pouco eu me esqueço já. Esqueço da situação. Eu não tô de boa. Foi mesmo. Foi de boa. Mas... Tive que passar essa informação pra vocês aí, porque caramba, cara. Olha. Não é porque a gente trabalha com entrega que vai ser diferente em algumas situações que a gente pega de errado também na Ubi no 99, entendeu? Na Ubi no 99, a gente também pega... Pô. Pessoas estressadas que querem esculachar o tal, o pá. Pô, mano. O problema é com pessoa que tá ali pra fazer essa função. Pessoa que tá pra trabalhar nessa situação de receber as paradas. Querer te esculachar de milhões de... Às vezes... Sei lá, cara. Pessoas que eu acho que não tem... Tem estudo. Sei lá, cara. Sentam na cadeira, acham que é rei, que é rainha. Pô, sei lá, mano. Sei lá. Pô. Sem noção, cara. Sem noção. Mas vou ficar por aqui, cara. Foi um desabafo aí pra vocês. Pra dizer pra vocês que... Fazendo entrega também não é mil maravilhas, tá? Mas... Tem alguns estresses. Tem, mas muito pouco. Muito pouco. Mas tem. Tem estresse. Se quiser, vou deixar o link na descrição. Se vocês quiserem fazer aí, faz, tá? Estresse tem, mas... É menor. Menor do que na Ubi 99. Não é sempre também, né? De repente a mulher acordou de pé esquerdo aí que o pessoal fala, né? Teve estresse com outras coisas e acabou que sobrou pra mim. Ainda bem que sobrou pra mim. Sobrou pra mim. De boa. Tranquilo. Eu não sei se fosse pra outras pessoas, como as pessoas iriam reagir, né? Mas de boa. Valeu, galera. Como eu falei pra você, como eu falo pra vocês, que vocês são pessoas especiais. Vocês são vencedores. Eu também sou uma pessoa vencedora. Então não é esse negócio aí, né? Uma parada dessa que vai acabar com o meu dia, acabar com a minha semana. E tem tanta coisa aí. A gente tem que amar mais, julgar menos. A gente tem que amar mais porque a vida é curta demais pra gente se acabar com estresse, com problemas. E aí, rola pra frente. Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe vocês. Se vocês puderem, deixem um like aí. Ajuda. Valeu. Um abraço.